Dicas de beleza Para manter o cabelo saudável e deslumbrante, mantenha o corte em dia. O ideal é aparar as pontas a cada 3 meses. Quem é adepta da chapinha ou do babyliss deve escolher itens com termostato, cuja temperatura não deve ultrapassar 180 graus. Quem deseja ondas naturais deve investir em produtos com extrato de algas marinhas na fórmula. Elas ajudam a desembaraçar o cabelo e controlar o frizz, deixando os fios perfeitamente desarrumados. Essas dicas de beleza são oferecimento 3CM, perfeitamente desarrumado.